Agora lasco Se você foi pra casa do boy e não levou outra roupa Pega uma camisa dele e você vai vestir a gola por baixo dos seus braços Comida Comia na costada Amor, aproveita o que você levantou 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 O zero sobe cinco. Cinco, um, seis. Seis. Com seis, sete. 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 Então você me deve setecentos reais. Setecentos reais. Se a gente pegar o empréstimo no banco, a gente vai pagar em trinta anos. Se a gente roubar o banco, a gente vai preso e sai em dez anos. Vou pegar a toca, você pega os walk-talk, vambora. Bom, vou lhe dar uns graus, viu? De novo? Faz isso toda hora, todo dia, não me dá uma tensão. Ah, se a gente pudesse... Se a gente pudesse... Se a gente pudesse assim... Se a gente tivesse o poder de... Que foi, meu querido satanás? O que está fazendo com esse animal? Nada. Eu perguntei ao cão. O que será que... Como você comprou uma S1000 trabalhando com internet? Trezentas platas de entrada. Trezentas platas por mês. Trezentas platas por trezentos meses. Bora, Tânio! Olha que é desses caras uma hora dessas me chamando, hein? Qual foi, Piveto? É que, enfim, demora pra atender. Estava precisando de um favorzão seu. Você não me empresta uma moto rapidão, não. Acabei de comprar a moto. Você não vai demorar, não? Não, mano. Rapidinho, tranquilinho. Não vou cortar de giro. Não vou dar grau. Pode ficar tranque. Vai lá, mas não demora, não. Aqui é rapidão, mano. Não vou nem dar grau. Agora sim, eu tô no merda. Calote, eu soltar um pipa aí com você aí. Solta um pipa, mano. Dois mil anos depois. Tu tá louco, Piveto? Quatro horas. Tu sumiu quatro horas. Deixa eu ver. Tu rascou a minha moto. Tu tá ficando louco, é?